Será que as TVs da Samsung duram? Vale a pena investir em uma TV da marca? Fica nesse vídeo que a gente vai te explicar tudo sobre isso. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente está com uma TV de exatos 8 anos atrás. E também uma TV mais recente da Samsung. Eu apresento para vocês a KU6000, uma TV de 2016, e a BU8000, uma TV de um ano atrás, de 2023. E nada melhor do que trazer esses dois modelos, um mais recente e um mais antigo, para te falar sobre experiência de uso. Afinal, vale a pena você comprar uma TV da Samsung pensando em durabilidade? Nesse vídeo a gente vai te explicar os principais pontos relacionados. Há durabilidade, atualizações, software, acabamento e muito mais. Para você ter um guia completo e saber se vale ou não a pena investir na Samsung. A gente já fez um vídeo sobre as TVs da LG. E naquela oportunidade a gente te trouxe uma análise de três anos de uso de uma TV de 50 polegadas da LG, que é rival dessas TVs que a gente está mostrando. No caso, a BU8000 aqui da Samsung é uma TV de 50 polegadas, essa mais recente que está aqui atrás de mim. E essa TV do meu lado é uma TV de 43 polegadas, com anos diferentes, com acabamentos diferentes. Mas a gente vai te pontuar algumas coisas interessantes. Vamos começar falando sobre durabilidade. E aqui vai uma pedra no sapato da Samsung e algo que eu critico ano após ano, vídeo após vídeo. Talvez você não consiga notar aí pelas lentes da nossa câmera, mas essa TV aqui de oito anos atrás tem um corpo muito mais robusto do que essa TV aqui do lado. A Samsung, ela quis investir em um design muito mais moderno, em um design muito mais minimalista. E isso trouxe malefícios na hora do uso intenso, na hora do uso extremo dos televisores. Como você está vendo aqui do meu lado, a KU6000, ela tem um corpo e um plástico que é muito resistente. E ela traz também um acabamento sofisticado, com essa parte aqui que lembra um metal reflexivo. E ela traz, como a gente te mostrou, uma moldura bem saliente aqui. Então a gente tem uma proteção quando a gente toca no plástico ou quando a TV vai encostar em algo em relação à tela, em relação ao display. Já aqui nessa outra TV, a B8000, a gente tem um design Air Slim, que é o nome que a Samsung dá para esse tipo de acabamento, onde a tela se confunde com a própria moldura da TV. Então aqui a gente vê uma moldura de plástico muito fino, uma espessura muito pequena. E a gente vê um plástico quase que inteiro com a tela, sem nenhum tipo de sobressalência. Ela é mínima, bem diferente do que acontece aqui com a KU6000. Aí você deve estar pensando que isso é tecnologia, que isso é cada vez mais design para deixar o aparelho mais bonito. Mas eu tenho que te dizer que nos tempos atuais, principalmente para você que se muda bastante, que vai trocar a TV de lugar, que vai usar ela para outras coisas além do entretenimento, em uma sala de estar ou no seu quarto, por exemplo, você tem que pensar em durabilidade. Você tem que pensar em robustez. Eu não posso chegar aqui e bater na B8000 como eu estou batendo na KU6000 de oito anos atrás. Na minha visão, principalmente nas TVs de entrada, a Samsung pecou. É normal que a Samsung utilizasse esse tipo de design mais sofisticado e mais moderno em TVs que não fossem de entrada. Mas ela teima em usar em TVs que são TVs básicas, TVs de entrada, como essas duas que a gente está mostrando. A Samsung quis apagar aquela imagem que os seus produtos, que vinham com preços mais baratos, os produtos que a gente chama de equipamentos de entrada, que eles viessem com aquela aparência que ninguém, entre aspas, gosta. Eu, particularmente, adoro. A LG permanece com esse tipo de equipamento, com a moldura mais robusta, com a moldura com uma espessura maior, com mais durabilidade, justamente nos seus modelos de entrada. E aí os modelos que são os OLEDs, que são as TVs que têm mais tecnologia embarcada e que são consideradas produtos premium, televisores premium, aí elas têm um acabamento mais refinado. E não é o que acontece aqui com a Samsung. E, obviamente, não adianta de nada eu te falar dessa TV de oito anos atrás, porque a TV da Samsung que você vai comprar é a partir desse vídeo, que está sendo gravado em fevereiro de 2024. Então você só vai encontrar TVs com esse acabamento mais moderno. A minha visão e a minha ótica de consumidor, e é isso que eu quero te passar, não é uma ótica de um youtuber de tecnologia que fala muito sobre smart TVs. Aqui eu estou te falando de opinião de usuário. Para mim, não serve. Tanto que, com a empresa de games que eu tenho, junto com o Diego, que é o editor aqui no canal, que é meu sócio nessa empresa, a gente utiliza televisores. E a gente prefere utilizar esse modelo menor do que o modelo da Samsung. Por quê? A gente tem que ficar tirando a TV aqui do suporte, colocando em caixa, levando para transporte dentro de um reboque, instalando em ambientes que são mais extremos, que vão pegar sol, que são ambientes em que crianças vão tocar, adultos vão tocar, os participantes da arena de games vão tocar. A gente não gosta de levar esse tipo de TV, justamente por ela ser fininha, por ela não ter nenhuma proteção nas suas bordas. Então a gente opta por essa daqui e aquela da LG, que foi mostrada no vídeo, além de outras TVs de outras marcas, que em outros vídeos futuros a gente vai falar por aqui. Então, para o uso severo no dia a dia, as TVs da Samsung não foram feitas. Aqui vai a grande pedra no sapato. E a gente se estende falando sobre isso, porque é a realidade. Se você está procurando uma TV para que seja trocada de lugar a todo momento, que você use em eventos, que você use em qualquer outra coisa, que não aqui na sua sala de estar ou no seu quarto instalada com os pés, não vá de Samsung no momento. Essa é a minha principal recomendação. Se você vai deixar ela instalada, paradinha, não quer mexer com ela muitas vezes, fica sossegado, que ela vai ser uma boa escolha pelas coisas que eu vou falar agora na sequência. Falamos de durabilidade comparando as duas TVs e como a Samsung mudou no decorrer desses oito anos. E agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é o sistema. Afinal, o sistema da Samsung melhorou e ele vai continuar melhorando? Galera, a Samsung é líder global de smart TVs. Televisor é com ela, tela é com ela e sistema também é com ela. Apesar de o WebOS da LG também ser um sistema maravilhoso, o sistema Tizen da Samsung ainda se mantém muito fluido. Olha só para você ter uma ideia. Essa é uma TV de oito anos atrás. Clicamos aqui na home, ela já abriu. Eu adorava essa home aqui da Samsung de oito anos atrás comparada a essa home que toma toda a tela. Mas olha só a facilidade que a gente tem para mexer nos menus, a fluidez que se mantém depois de oito anos. Aqui a gente tem uma TV que não tem os recursos avançados de imagem nem de tecnologia que essa TV tem, mas a gente tem o mesmo estilo de sistema. Apesar da Samsung, infelizmente, ter optado por esse sistema em tela cheia na sua home, ela não tem mais a questão que nem essa daqui que o smart hub aparecia embaixo e o conteúdo ficava em segundo plano. Infelizmente, isso mudou, mas isso é tendência. Na LG, a gente tem como mudar e voltar para o sistema antigo em TVs que receberam uma repaginação. Não em todas. Os modelos mais recentes não têm essa opção. A Samsung, nem em modelos que foram atualizados, é disponibilizado a volta para o sistema do smart hub antigo. Mas em relação ao sistema, fique tranquilo. Ela vai continuar funcionando por muito tempo. Apesar da Samsung, aqui vai mais uma crítica também à sul-coreana, à empresa, ela não vai te oferecer atualizações de sistema por muito tempo. A LG prometeu atualizações de até 5 anos com o sistema do webOS Renew, que é um programa específico da LG para atualizações das suas smart TVs. Por aqui na Samsung, a gente não vai ter isso, mas a gente vai ter um sistema que vai se comportar tão bem em relação a como ele foi calibrado que os aplicativos vão continuar funcionando durante muito tempo. E a gente tem esse exemplo, vamos só tirar essa programação que está aqui atrás da gente, para que a gente não tome direitos autorais. A gente vai ter algo muito vantajoso aqui na Samsung, que é ela se manter com os aplicativos. Por exemplo, a gente está navegando aqui pelo YouTube, nessa smart TV mais antiga, e a gente tem todo o YouTube atualizado com as últimas features e também os últimos recursos, mesmo os 8 anos depois, comparado também a essa TV aqui. Essa TV é uma TV de 2023 e roda o mesmo padrão de YouTube que essa TV aqui. A gente usa o YouTube por ele ser um aplicativo universal e muitas pessoas utilizarem nas suas smart TVs. Vamos deixar pausado o vídeo aqui atrás para que a gente não se confunda e não fique essa troca de tela. Então, isso você não vai precisar se preocupar. Aplicativos e o sistema vão se manter otimizados durante muito tempo. E esse é o principal ponto-chave da maioria das pessoas na hora da compra de um televisor, é manter o sistema atualizado durante bastante tempo. Mesmo que não com atualizações de recursos, mas que os aplicativos se mantenham funcionais. A gente tem um grande problema em TVs que são TVs de segunda e terceira linha, de outras marcas que desatualizam o seu sistema e os aplicativos simplesmente param de funcionar e não são mais compatíveis. Por aqui, problema zero em relação a isso. Uma TV de 8 anos atrás ainda mantém a maioria dos aplicativos funcionais. E olha o que a gente está falando de 2016 para 2024. Outra coisa que mudou, que eu particularmente não gostei, foi o controle remoto. E aqui a gente está com o exemplo dos dois. Esse controle é o controle original dessa TV aqui da KU6000 e esse é o controle original da BU8000. Controle agora com vários outros tipos de recursos aqui, como a recarga via energia solar ou até a lâmpada da sua casa. Controle que não tem pilha, que é recarregável via USB-C. E esse é o controle minimalista que a Samsung teimou em colocar no mercado lá no início de 2015 para 2016. O controle era bom. Apesar de ser minimalista e eu não gostar e preferir o da LG, era muito bom. Só que agora a Samsung deixou o controle como se fosse algo descartável. Um controle que eu estou vendo que não vai durar muito tempo. Em menos de um ano de uso desse controle aqui, a gente não tem mais o botão de microfone funcionando. Ponto negativo para a Samsung. Ela investiu em muitos recursos. Deixou essa TV extremamente poderosa com Game Hub, que é outra coisa muito legal que você vai ter para jogar jogos em nuvem sem necessitar de um console. Essa TV, infelizmente, não recebeu esse recurso por causa de problemas com a memória. É uma TV de 2016, mas ela pecou em te dar muitos tipos de recursos e uma infinidade de possibilidades. Mas pecar em questões como durabilidade. Não pode um controle com menos de um ano de uso não ter mais o microfone funcionando. Eu vou ter que solicitar outro para a Samsung enquanto a garantia está em vigor. Já esse controle aqui, a gente pode bater, pode deixar ele cair no chão. Facilmente a gente troca as filhas. Um controle muito bom, apesar de ser um controle minimalista. A Samsung manteve isso também com o botão de volume e de canais se empurrando para cima e para baixo. É algo que ela quis mudar para fugir do padrão comum. Mas, infelizmente, eu não gosto desse tipo de mudança. A gente falou sobre atualização, falamos sobre sistema. E é importante a gente entrar num ponto que a gente já pincelou por aqui, que são os recursos. Galera, se você procura TVs com recursos extensos e recursos com infinitas possibilidades, vai de olhos fechados na Samsung. Uma TV que te oferece o Samsung TV Plus, que é um serviço de IPTV legalizado com mais de 70 canais. Uma TV que te oferece você pagar uma assinatura mensal e ter jogos de videogame em altíssima qualidade, sem necessidade de um console, galera, vai de olhos fechados. Para todo mundo que me pergunta qual TV comprar se eu quero recursos, vai na Samsung. Não há nenhum outro tipo de TV hoje no mercado que vai te oferecer tantas possibilidades quanto as TVs da Samsung. Esquecendo a questão da durabilidade, a gente está falando única e especificamente agora de recursos. São as melhores TVs hoje em dia. Essas TVs já apresentavam recursos avançados para a época, lá em 2016, como o HDR, que já vinha por padrão por aqui, ajustes de imagem que eram fáceis de mexer. E aí ela recebeu também por aqui o Samsung TV Plus, mesmo em 2016, depois de algum tempo. E agora aqui a gente tem muita coisa bacana. E tudo é fácil. O Tizen, o sistema operacional da Samsung, facilita isso. Nada está escondido. Você consegue achar tudo o que você precisa na hora e ter acesso a esses principais recursos e features na hora que você quiser. Galera, recurso é com o Samsung. Agora a gente vai falar sobre alguns problemas que podem aparecer e que apareceram nessa TVzinha aqui e que também podem estar presentes nessas outras TVs mais recentes da marca. Uma coisa que acontece e muito com a KU6000 são problemas de incompatibilidade com determinados tipos de roteadores ou redes Wi-Fi. Esse é um grande erro da Samsung em TVs anteriores a 2021, 2022. Esse problema pareceu ser corrigido nessas novas TVs que não apresentaram problema, pelo menos nos meus testes, com TVs que a gente já recebeu ou com essa TV aqui, que é a minha TV de uso diário dentro de uma sala de estar. Mas vem um grande problema nas TVs, principalmente da linha 21 e 22 da Samsung, que era o problema do display. Vide a TU8000 e a gente tem uma enxurrada de conteúdo aqui no canal te falando sobre os problemas de tela e desligamento automático da TV. Muitas pessoas e até um grupo foi criado para que essas pessoas pudessem lutar judicialmente pelos seus direitos. A Samsung principalmente deixou esses consumidores na mão com diversos problemas de display. A linha TU8000 foi substituída pela BU8000, que é essa TV aqui. E pareceu haver uma calibração porque era um erro no lote que vinha de determinadas fábricas e determinado desenvolvimento dessas telas. Então elas foram montadas erradas. Muitas das TVs da linha BU8000 tiveram, e da TU8000, perdão, tiveram esse problema de uma calibragem na hora da fabricação. E aí a gente entra num ponto que o controle de qualidade da Samsung, devido à alta demanda de entrega dessas TVs e de compra, principalmente de consumo, de demanda mesmo, das pessoas quererem comprar, acaba afetando pontos que são primordiais, como telas que vão acabar apresentando listras ou que simplesmente vão se desligar do nada. Infelizmente a Samsung passou por esses problemas e é algo que eu preciso te alertar. Ao mesmo ponto que eu te digo que esse problema parece ter sido resolvido, com um controle de qualidade mais atenuado, principalmente nas TVs mais novas, com um cuidado maior com componentes como o display, como a tela. Já essa TV aqui de 2016 não tem problema nenhum na tela. Galera, essa TV é simplesmente absurda. Ela não perde quase em nada para essa TV que está aqui atrás. E até falando nisso, eu vou reproduzir algumas coisas aqui para que a gente possa ver elas em funcionamento. Se eu tocar com esse controle, galera, é muito estranho. Esse controle não é compatível com essa TV, mas o controle antigo é compatível com a TV mais nova. Vamos colocar aqui algo para a gente poder assistir. Vamos colocar 4K por aqui. E o do Costa Rico. Acabei me inscrevendo no canal lá atrás. Talvez você não consiga ter visto. E eu vou voltar aqui e vamos deixar esses conteúdos sendo reproduzidos. Para você ver que essa TV tem uma demora sim, porque é um sistema um pouquinho mais antigo. Mas, oito anos depois, ela se mostra o sistema extremamente funcional. A gente vai ter uma propaganda aqui normal de a gente não estar com o YouTube Premium nessa TV. Só clicamos aqui para pular. Vamos dar o pause aqui na outra. E olha só. Ela está reproduzindo, galera, aqui em 4K HDR. Tanto nessa TV quanto nessa TV. Essa TV, na minha opinião, não perde em nada. Talvez a gente tenha mais definição por aqui. Uma calibragem de oito anos depois. E aqui a gente tem menos nitidez. Mais nitidez de imagem aqui e menos aqui. Mas o brilho aqui se mostra muito agradável também para assistir. Outros aplicativos, como o Netflix, como o Amazon Prime, reproduzem perfeitamente por aqui. Galera, esse foi o vídeo, então, para te dizer se uma TV da Samsung dura ou não. Mas antes da gente terminar o vídeo, obviamente, eu preciso te dizer se uma compra de uma TV Samsung vale ou não a pena. Galera, vale sim a pena. Claro que há os pontos negativos que a gente falou aqui. A gente acabou ressaltando eles demais por serem pontos negativos que me desagradam. Matheus Pellicer, como consumidor, e eu não estou falando como youtuber de tecnologia, mas se você está procurando uma TV moderna, uma TV que você vai deixar na sua sala de estar, não vai ficar trocando ela de lugar muitas vezes, a Samsung é uma ótima pedida. Agora os recursos de inteligência artificial, que estão principalmente ligados aos lançamentos de smartphones da linha Galaxy S24, vão estar presentes nas próximas gerações de TV da Samsung. Então uma ótima pedida, você que está procurando novidade e recursos avançados, investir em uma Smart TV da marca. E para facilitar o seu trabalho, agora em 2024, eu te deixei no primeiro link aqui, no primeiro comentário desse vídeo, e também na descrição, os melhores modelos para você investir em 2024, quando o assunto é Smart TV Samsung. Tem modelos de 50, 55, 60 polegadas e por aí vai. Vale a pena você dar uma olhada e conferir os preços. Eu separei as melhores ofertas para você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, ativar o sininho das notificações para não perder nada, e nos seguir nas redes sociais, que apareceram aqui no rodapé e que também estão na descrição do vídeo. Eu te espero em uma próxima análise, um grande abraço, valeu!